A Hebraica de São Paulo, em parceria com o Consulado da Hungria, abriu as portas para homenagear o centenário de nascimento de Raul Wallenberg. A iniciativa aconteceu com a exposição Painez de Raul Wallenberg. Raul Wallenberg foi um diplomata sueco, considerado um dos justos entre as nações. Prêmio concedido pelo Museu Yad Vashem a todas as pessoas que ajudaram muito o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Este ano, o mundo todo está celebrando o seu centenário de nascimento. A Hebraica de São Paulo não poderia deixar também de comemorar esta data e realizou a exposição de Painez com toda a vida e fotos deste grande homem. Olha, primeiro para a Hebraica eu acho que é extremamente importante a gente receber esse tipo de exposição e essa homenagem ao Raul Wallenberg. Eu acho que todo evento que as pessoas de fora querem fazer junto com a comunidade eles buscam a Hebraica para esse evento. E ainda mais a Hungria, que como todo mundo sabe, passou por um período de guerra onde os judeus foram perseguidos e hoje, e vem aqui, a gente ouvi do embaixador eles estão ajudando a comunidade judaica, os judeus a voltarem à Hungria, a se instalarem com tranquilidade isso é um alívio, não só para nós judeus aqui da Hebraica, mas para o mundo inteiro. Todas as pessoas que fazem o bem para a humanidade têm que ser lembradas. O senhor Wallenberg, ele foi um herói. Ele correu contra tudo e todos, ele pôs a cara dele na frente por razões humanitárias e salvou milhares de judeus e não judeus perseguidos durante a Segunda Guerra. Eu acho que é uma homenagem justa para uma pessoa nobre como Raul Wallenberg que fez muito pelos judeus na Segunda Guerra Mundial mas eu acho que devia ser também homenageado pela Suez, país de origem dele e não só pela Hungria. Foi bastante justo e que a memória dele seja lembrada para sempre. A exposição contou com um breve discurso do presidente da Hebraica, Abramo Dweck e também com o discurso do embaixador da Hungria no Brasil, doutor Sabah Sijartó. A homenagem contou ainda com a presença da cônsul da Embaixada da Hungria em São Paulo. Esta exposição, uma exposição sobre a vida de Raul Wallenberg que foi uma figura, uma pessoa muito, muito importante na vida judaica durante a Segunda Guerra Mundial. Esta é a segunda exposição porque nós inauguramos já esta exposição em Brasília no Distrito Federal no ano passado quando nós tivemos aqui o nosso ministro dos Assuntos Exteriores, senhor Janos Martoni, mas o programa dele foi tão cheio no ano passado que foi a única oportunidade de organizar a exposição. Nós pensamos que neste ano, porque eu acho que este clube, esta comunidade é muito importante no Brasil, em São Paulo, nós temos que organizar aqui, temos que mostrar a vida, a atividade desta pessoa muito importante e planejamos que neste ano, neste agosto, exatamente 18 de agosto, nós podemos mostrar a mesma em Nova Friburgo e talvez em Rio também. e muito perto de mim porque eu sou diplomata também e ele foi um diplomata que mostrou uma coragem muito grande durante os dias pretos da guerra e ele mostrou que tem que fazer todos os diplomatas. Sendo ele um diplomata, acho que o que ele fez mostra muito a relação das nações, várias nações, porque ele é um diplomata sueco, ele foi para a Hungria, salvou os judeus. Isso fala sobre a humanidade em geral. A história de Raul Wallenberg pela primeira vez, eu conheci em Portugal onde morava uma senhora holandesa que escreveu um livro sobre essa época. essa senhora holandesa foi secretária pessoal de Raul Wallenberg na época da guerra e fizeram uma entrevista com ela, onde eu servi de intérprete, então consegui, acho, conhecer bastante bem essa história. Fascinante. Para todos nós, um herói, um cidadão entre os cidadãos do mundo. Eu diria que é apenas seguir o exemplo dele. Nós, além de sentir um profundo orgulho em momentos tão difíceis e onde o antissemitismo era virulento e desgarrador, e então uma luz como a de Wallenberg evidentemente era muito, extremamente apreciada por todos. Eu diria que não apenas pelos judeus, fundamentalmente o exemplo é para os que não são membros da comunidade judaica. Este é o caminho a seguir, ter coragem, ter valentia, onde tem uma frase que, um versículo que diz, está escrito no Talmud, Durante a Segunda Guerra Mundial, Wallenberg foi o primeiro secretário da delegação sueca em Budapeste. Ele aproveitou de sua imunidade diplomática para expedir passaportes especiais e conseguiu resgatar dezenas de milhares de judeus na Hungria, ocupada pelos nazistas durante o Holocausto. Raul Wallenberg foi uma exceção à regra. Ele arriscou a própria vida, porque ele sendo diplomata sueco, ele fez coisas que tem gente que nem acredita. Isto quer dizer, ele deu passaportes e papéis, chamados de laissez-passez, com os quais ele salvou várias milhares de judeus húngaros. Fora isso, ele alugou diversas casas em Budapeste, uma que foi transformada em biblioteca, na verdade não era biblioteca, era apenas uma fachada, e outra era um instituto científico que foi inaugurado durante a guerra. Ele fez isso e, infelizmente, ele depois, quando as tropas soviéticas entraram em Budapeste, e liberaram a Hungria das tropas nazistas, certo. Raul Wallenberg acabou levado para a antiga União Soviética e não se sabe exatamente o paradeiro dele até hoje. Ele foi um dos grandes diplomatas a quem o povo judaico deve muito. Porque eu tenho curiosidade de saber o que aconteceu com os judeus antes da guerra e durante a guerra do Holocausto. Estou achando uma homenagem muito bonita, emocionante. Estou encontrando pessoas aqui que eu não vejo há muitos anos, que as tantas emocionam até mais do que a própria homenagem que a gente está fazendo. Estou achando maravilhosa, inclusive sempre escutei do Raul Wallenberg, que tem inclusive o pai de uma amiga minha de infância na Bélgica, que foi salvo por ele. Quer dizer, quando a gente conhece a pessoa de perto, a gente vê como a pessoa põe à risca a vida, que foi o caso dele, um grande homem. Infelizmente, os russos, na época de Stalin, levaram ele e morreram na Sibéria. A homenagem foi feita ao posto do mundo, mas um grande homem. Todas as escolas deviam vir visitar e as crianças deviam saber quem é esse grande homem. Obrigada.